Olá, que Deus abençoe você. Nós iremos realizar a oração forte para a cura da ansiedade e da depressão. Nós nunca devemos deixar de ir aos médicos, mas também devemos orar. E nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que estavam desenganadas, mas através da sua fé, através da oração, elas foram curadas. Então essa oração é para a pessoa que sofre com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico, com problemas que não deixam a pessoa ser feliz. Se você tem algum desses problemas ou conhece alguém, então essa oração é especial. Mas antes da oração, eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, clicando no botão abaixo do vídeo, inscrever-se. São milhares de pessoas que, graças a Deus, têm sido abençoadas com as orações que colocamos aqui diariamente. Então se inscreva. Eu tenho a certeza que você irá gostar. Açone também o sininho, todas as notificações para você não perder nenhuma oração. Vamos agora falar com Deus? Vamos orar. Fica agora comigo até o final dessa oração. Senhor meu Deus e meu Pai amado, é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, que nesse momento nós nos colocamos diante da tua santa e poderosa presença, Senhor. E nós unimos a nossa fé para buscar do Senhor, meu Deus, a ajuda. Para buscar do Senhor, meu Deus, a paz para o nosso coração. Porque muitas pessoas que estão agora orando comigo, é isso que tem faltado na vida delas, tem faltado, meu Deus, a paz. Eu oro, Senhor, por essa pessoa que tem andado, meu Deus, muito preocupada. Essa pessoa que tem andado, meu Senhor, angustiada. Essa pessoa que tem sofrido com problemas de ansiedade, com problemas de síndrome do pânico, com problemas, meu Pai, que não deixam mais ela trabalhar direito, não deixam mais ela ter sossego, não deixam mais ela dormir, não deixam mais ela ter vida, meu Deus. Senhor Jesus, o Senhor disse certa vez que no mundo nós teríamos aflições, mas era para que nós tivéssemos bom ânimo, Senhor. Porque o Senhor venceu o mundo, mas muitas pessoas não estão vencendo. Muitas pessoas que estão agora orando comigo, meu Pai, estão sendo consumidas pela preocupação, estão sendo consumidas pela ansiedade, Senhor. E essas pessoas não conseguem encontrar uma solução, não conseguem encontrar uma saída para os problemas que elas têm vivido. São pessoas, meu Pai, que estão ansiosas por causa da vida financeira. Outras estão ansiosas por causa do casamento, por causa da família, por causa dos filhos. Muitas são aquelas, meu Pai, que estão ansiosas, meu Senhor, com o futuro. Estão preocupadas, meu Senhor, com coisas que elas nem sabem se vai acontecer ou não. Mas elas estão, meu Deus, desesperadas. Elas estão, meu Deus, nervosas. Elas estão, meu Deus, sem saber o que fazer. Existem aquelas que não conseguem se esquecer do passado. Vivem, meu Deus, se martirizando por erros que elas cometeram no passado ou por oportunidades que elas perderam. Meu Deus, são muitos que estão nessa situação e o remédio não resolve. Não adianta. Nós somos prova de que o remédio não resolve porque nós temos atendido pessoas na nossa igreja, Senhor, que estão cada vez tomando mais remédios, cada vez tomando mais medicamentos e nada tem resolvido, Senhor. Então, meu Deus, o melhor remédio, o melhor remédio que existe é o Teu poder. Então, começa agora, meu Pai, a derramar o Teu poder nessa mulher, a derramar o Teu poder nesse homem, a derramar o Teu poder nessa pessoa e venha tirar, meu Deus, essa angústia, venha tirar essa tristeza, venha tirar, meu Deus, essa depressão, venha tirar, meu Deus, essa ansiedade. Sim, meu Deus, vai passando com o Teu poder agora e quando, meu Deus e meu Pai, essa oração terminar, que essa pessoa esteja aliviada, meu Deus, essa pessoa que está angustiada, ela esteja, meu Pai, mais alegre, ela esteja mais forte, ela esteja, meu Deus, mais preparada para vencer a situação. Meu Deus, passa com o Teu poder, Jesus. Nós sabemos que por detrás de muitos problemas emocionais, por detrás da angústia, por detrás da depressão, do nervosismo, por detrás da ansiedade, existem espíritos, existem forças do mal que vêm justamente para atormentar a pessoa, para atormentar a mente dela, para atormentar o coração dela, para que ela faça bobagem, para que ela faça besteira e uma vez feito a bobagem, a besteira, não há como voltar mais atrás. Então, meu Deus, que essa força espiritual do mal, ela seja agora repreendida, ela seja agora amarrada e ela saia da vida dessa pessoa, ela saia do coração dessa pessoa, ela saia agora em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abençoa esse copo com água que está próximo dessa pessoa e quando ela beber dessa água, que essa ansiedade desapareça, que esse nervosismo desapareça, que essa angústia desapareça e que essa pessoa possa dormir bem, meu Deus. Essa pessoa que anda tão triste, essa pessoa que foi diagnosticada com a depressão, mas que ela seja curada agora desse mal, que ela seja liberta agora desse mal, em nome de Jesus. Então, unge essa água, consagra com o teu poder, para que, em nome do Senhor e Salvador Jesus, essa pessoa, ao beber dessa água, ela seja abençoada, ela seja liberta. Eu peço que o Senhor venha dar forças também, forças, ânimo, para que essa pessoa procure a nossa igreja, Senhor. Para que essa pessoa venha fazer a onzena da libertação. Para que essa pessoa possa, meu Pai, vencer em nome de Jesus. Meu Deus, eu entrego todos que oram comigo nas Tuas mãos. E eu te agradeço desde já, eu te agradeço agora, porque eu tenho certeza, eu tenho a certeza que essa oração, através do teu poder, através do nome de Jesus, já começa a trazer bons resultados na vida deste homem e na vida desta mulher. Eu te agradeço em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Se você quiser, deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários do nosso canal. E eu estarei orando para Deus ajudar você em particular, nas minhas orações particulares. Se você não é um inscrito ou uma inscrita, eu convido você a se inscrever, a se juntar aqui a nós, no nosso canal. Para você se inscrever, é só você clicar no botão abaixo do vídeo, inscrever-se. E você fará parte do nosso canal. Peço também para você acionar o sininho para você ser avisado ou avisada quando colocarmos novas orações. E se você se sentiu bem com essa oração, deixe o seu like, o seu gostei. Que Deus abençoe grande e poderosamente a sua vida. Fica com Deus. Fica com Deus. Amém.